Voltamos com o programa Superação e estamos no finalzinho, mas antes, gente, nós sabemos que a música atrai todos os tipos de pessoas de todas as idades e a Escola de Música Som Brasil tem incentivado esses novos talentos. Vamos assistir. Então, como eu falei, o curso nasceu em 2006 e, assim, nós pensamos na necessidade cultural que a Baixada também existia. Então, a gente viu que muitos músicos, para ter aula de música de qualidade, tinham que ir para longe, para o centro do Rio, para a Zona Sul, para poder estudar música. Eu mesmo tive que ir a outros lugares também. Então, a gente queria montar um curso com qualidade, com professores renomados, mas que tivesse um custo acessível para a Baixada Fluminense, pudesse atender as pessoas. Além do curso formar vários músicos, e esses músicos, depois, se tornam professores do curso São Brasil também, né? Então, assim, o Regis mesmo formou vários professores que foram alunos dele e hoje são professores aí, passeando pelos palcos do mundo, né? Não só aqui do Brasil, mas do mundo. Então, assim, é muito gratificante para o curso São Brasil. Parabéns, Regis! Parabéns a todos os alunos de São João de Meriti, minha terrinha! Em breve eu estarei aí, viu? E, gente, agora vamos fechar com chave de ouro. E aí, gente, agora vamos fechar com chave de ouro. Obrigado.